vocês já ouviram falar do bypass link verdes link verdes né se não no vídeo de hoje devido ao comentário que eu recebi aqui no canal nós iremos pessoal testa-lo tá certo então de cara que eu estou aqui no link verdes escolhi esse link aqui para baixar para clicar nele abaixar para clicar nele eu clico aqui né e aqui já já foi direto porque eu já tinha feito procedimento vou escolher outro link tá único e não foi feito procedimento vou escolher aqui do Roblox não compartilhei uma comunidade aí da Roblox da Minecraft beleza e pelo que você vê aqui ó alguma coisa aqui a gente clica aqui para baixar e aparece aqui essa situação aí você faz o procedimento beleza aí você vai clicar de novo ele aí a gente fazer aquele procedimento de atualizar a página beleza aí você vai e clica aqui ó de novo e aparece aqui o plano para você pagar e você não tem esse dinheiro mas esse dinheiro em dólar né bom então temos aqui é uma solução temos aqui o pessoal o link vai estar no aqui no bloco de nota para não dar problema para mim você copia beleza e cola tá esse site aqui gera comerciais eu não me responsabilizo tá pessoal o que vocês podem ver né é você me assistindo né não é culpa minha isso aqui é do dono do site eu só tá aqui é apenas mostrando a solução tá ele oferece a solução que é exatamente vocês vão ver aqui agora se vocês observar e coisas também que eu não posso falar você clicar aqui bypass link a beleza aqui eu vou fechar esse comercial aqui tá eu já fecho esse comercial são obrigação de cabelo é aqui na barra verde você clica em open bypass link tá clica de novo beleza aí apareceu lá você viu você clica de novo e apareceu aqui tá coisa do Roblox aqui tá vendo aqui ó e redirecionou e redirecionou aí você clica aqui e consegue baixar tá você consegue baixar aqui e você foi redirecionado para o site onde baixa o arquivo né no caso a gente vai escolher do mediafire agora tá aí você clica quem vai para o site para voltar ou new link né para poder reiniciar aqui no caso não foi aqui voltou certo você fecha aqui vamos procurar alguma coisa com mediafire tá alguma coisa com mediafire aqui ó e eu ver vai molhar né deixa eu ver né deixa eu ver vai molhar né pessoal é uma coisa com mediafire o que interesse será que tem vamos ver se pés aqui 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 no média Miro Mairon parte um aí sobra de exemplo tá pessoal e aqui também é comercial daquele pique fica interesse ou você nem precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo viu pessoal só que só demonstração você pode vir aqui assim ó nem precisa fazer isso você já só clica em cima dele copia o link aqui tá para não tá enrolando muito bola e clica em bypass link tá e aí aparecer esses negócio aqui já fecha logo tá é esse aqui aqui no caso fecha também comercial aí pronto tá vendo apareceu aí para você baixar tá então eu achei estranho que qualquer forma você assiste você ver o mercado comercial né mas é uma forma mais fácil menos complicada mas vocês entenderam né vocês entenderam né a diferença entenderam porque aqui no caso é um plano né que você né entendeu um plano que você tem que né e até nisso também não posso aqui né se falar deu ruim tá ruim então pessoal tá aí ó para vocês compartilhar aí com pessoal aí da comunidade Minecraft comunidade aí ó versão aqui ó aqui caso pula aí você clica você clica de novo aí você volta aqui você atualiza o que que vai aparecer é exatamente que eu te falei falei isso aqui ó e isso aqui que vai aparecer ó você clica ó e aparece isso aqui então para resolver esse pior aí ó copia beleza e fica aqui ó né o link para atualizar se não você clica logo aqui ó no ícone do site vem aqui ó e cola cola aqui aí ele vem beleza fecha esse negócio a beleza e depois você lembra histórico aí do navegador então pessoal vou testando aqui beleza a pedido aí ao no comentário aí devido ao comentário aqui já foi já veio diferente né aqui já veio de uma forma que sinceramente eu não vou saber passar para vocês como resolve isso eu entendi na que você tem que copiar colocar esse link aqui já tá aqui né ou né esse link aqui e colar aqui e foi que eu entendi é exatamente ó veio para o destino para o destino que é você vai ser redirecionado para você baixar ou que você quer aqui né que eu pedi para copiar isso se trata de um script né aí no caso aqui não tem nada não dá para baixar só o script que você copiar para colar em alguma coisa dentro do roblox então como eu não jogo roblox não entendo tá é coisa de programação para o roblox você fazer alguma simulação você que manja sabe se trata então você observa e funciona e apesar de funcionar ainda você vem comerciais assim não tem mais nada que tome o seu tempo ou passa você entendeu então é isso família tamo junto e valeu